No último domingo, o participante do BBB 23, Tadeu Schmidt, repreendeu Gabriel devido a sua conduta questionável em relação a Bruna Grifal dentro da casa. Na segunda-feira, durante o programa Raio X, Gabriel se desculpou publicamente com Bruna, sua família e a família dela, e com as mulheres do mundo. Ele se referiu a uma fala polêmica, onde havia dito que daria uns cotoveladas na boca para Bruna, e afirmou que nunca foi sua intenção ofender, e que é homem o suficiente para assumir seus erros e mostrar que é capaz de mudar. Ele afirmou que vai provar isso dentro da casa. O modelo também se comprometeu a usar sua plataforma para conscientizar e educar as pessoas sobre o respeito e a igualdade de gênero. Ele pediu desculpas por sua fala ofensiva e afirmou que não há desculpas para esse tipo de comportamento. Ele também entendeu que sua fala era inaceitável e que ele precisa ser mais cuidadoso com as palavras que usa. Além disso, Gabriel também se comprometeu a se esforçar para ser o melhor homem e trate as mulheres com respeito e merecimento. Ele enfatizou que é importante que todos nós nos esforcemos para criar um mundo mais justo e igualitário para as mulheres. Em resumo, Gabriel se desculpou publicamente por suas ações, palavras questionáveis e se comprometeu a ser mais consciente e respeitoso com as mulheres e trabalhar para criar um mundo mais justo e igualitário para elas.